Oi, gente, tudo bem? Agora vamos jogar com alguém aqui. Vamos ver quem vai aceitar. Deixa eu jogar uma vergonha aqui. Peraí! Agora eu vou te chamar, eu não saio aqui, então chama. Chama alguém. E aí, tudo bem? Vamos se concentrar. Vamos se concentrar. Peraí, tudo bem gripado. É um fór. É um fór. É um fór. É um fór. Eu vou mostrar minha sozinha, bota pra eles. Eu vou pular hoje, lobo. Não se eu mata? Hã? Eu vou só pra tira. Eu vou pular hoje, lobo. Eu vou só pra tira. Vamos se concentrar. Vamos subir lá pro morro, vem. Vem, vamos lá pra... Vem para ali atrás. Ah, bota pra tira. Ah, bota pra tira. Vai estar mais roubado. Eu tenho dor em cima, você vai achar outra. Ela fica aqui em cima, não tem nem aí. E aí... Deixa a criança aí fazer um fiasco Só pra uma mochila Fazer um kitzinho, né, gente? Ai! Pensei que fosse gente, Momo! Pensei que fosse gente, Momo! Aí eu vi o fiasco Ale, olha, ali já tem o Lúcio Morreu alguém ali Gente, eu vou usar a tireureira pra voltar pro mesmo lugar E eu vou usar a outra pra voltar pra cá Porque eu tô completando uma missão de oito Eu vou voltar, Bobo Vou voltar pra ir agora Eu tô completando uma missão, Bobo Meu amigo, meu burro Botou nila, até a récita Ele não é tão burro, esse botou Eu tô quer a fai, lembra dele Gente, eu vou usar a bola, que tá chovendo Mas eu não estou na mente Estou a seguir a água Tô indo, espera Tchekichi 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 Ele só tá te esperando, Téo Tá bem paradinho Ele tá batirando Agora que eu vou atirar Tchekichi 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 Gente, ele é bom? Eu tô certo. Vale, é bom. Viu, gente? Ele é bom. Gente, ele é bom. Viu, gente? Ele é bom. Vamos ver se ele vai ganhar a partida ou vai morrer, gente. Se ele morreu, paro de olho a ele e joga outra partida. Vamos ver se ele vai ganhar a partida ou vai ganhar a partida ou vai ganhar a partida ou vai ganhar a partida. Morreu, gente? Fique em top 10. Fique em top 10.